Fala rapaziada do canal Santa Motos, tudo tranquilo? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como folgar esses três parafusinhos aqui da tampa do centrífico da Titan 150, Titan 125, todas as motos que tem esses três parafusinhos aqui, chave estrela é bem difícil de folgar, sempre a chave escorrega, às vezes tem gente que abre na pancada aqui na talhadeirazinha com a chave de fenda batendo aí, corre muito risco de quebrar a peça porque esse aqui é alumínio, beleza, mas vamos estar utilizando essa ferramenta aqui que eu comprei em uma loja de material de construção, ela custou na faixa 35 reais, o nome dela é Grampo Sargento, rapaziada resolvem, lembrando que já tem ferramentas aí especial pra tirar essa chave, pra tirar esse parafuso, é praticamente uma ferramenta parecida com essa, só que aqui tem um parafusinho estrela né, pra justamente folgar aqui, mas isso aqui é uma forma mais prática e rápido e não sai tão caro de você conseguir comprar e resolver essa parada aí e pra quem tá chegando agora rapaziada, seja bem-vindo ao canal Zão Sampaio Motos aqui a gente traz muita dica sobre moto, feliz demais por cada um de vocês aí que já acompanha nosso canal, que já é inscrito, muito feliz por cada um de vocês aí, já estamos chegando próximo a 39 mil inscritos, galera, tô feliz demais, beleza? Então vamos lá rapaziada, sem enrolação, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar essa engrenagem aqui ó, pra travar aqui ó, pra ela não girar, beleza? Pode ser aquelas travazinhas de engrenagem que é bem menorzinha, beleza? No momento a minha perdeu, não achei aqui na minha oficina, tô usando essa engrenagem aí pra travar por enquanto. Aí rapaziada, eu venho com essa bichinha aqui, aí eu utilizo o que? utilizo aqui ó, essa soquetezinha estrela, isso aqui é de um jogo de chave que eu tenho da GEDOR, beleza? Isso aqui é uma forma rapaziada, muito rápida e fácil, ó, coloco aqui, deixa eu colocar ela aqui ó, deixa eu colocar ela aqui na posição aqui de cima, pra ficar mais fácil. Tá aí, pronto. Aí coloco aqui a trava de engrenagem, aí eu venho com essa chave aqui ó, alicate pressão, pra pressionar aqui a soquetezinha estrela, aí ó, aperto ela aqui, vou girar ó, 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 e bem facinho galera, ó, já folgou, ó, já folgou, é incrível, parece assim, igual mamão com açúcar, uma coisa que se torna fácil, fácil, fácil de folgar rapaziada, ó, ó, sem dificuldades, beleza? E assim, você vai tirar todos os três, dessa maneira, só dá uma girada aqui, pra tirar o outro. E rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeozão aí, bem rapidão, bem prático aí aqui, depois de mostrar esse aqui, vocês já sabem tirar os outros dois, que fica bem mais fácil. Clica pra mim aí no comentário aí, qual é a maneira que você utiliza pra tirar, se você já tem essa estratégia aqui, ou se você tira na pancada, ou se toda vez que você vai com a chave estrela, você consegue folgar, que eu acho muito difícil, que sempre tem um parafuso aqui embaixo, beleza? Mas é isso aí rapaziada, muito grato a cada um que acompanha o nosso canal, feliz 2024, ainda estamos no começo de janeiro, ainda vale ainda, muita felicidade, paz e bênçãos pra cada um de vocês, e até a próxima, fui rapaziada, tamo junto, valeu!